O Governo do Japão apoia o orçamento B.S.I.C.T.O.K.O.N.R.O.R.S. para a habilitação do Espírito Nacional Guido Valadares. O Governo do Japão lhe russine o vice-ministro parlamentar para o assunto do negócio estrangeiro. Houve um acordo, troca de notas entre o Governo do Japão e o nosso Governo do Timor-Leste, especialmente com o objetivo de contribuir para a reabilitação do nosso Hospital Nacional Guido Valadares com o apoio orçamental do Governo do Japão. Isto reflete uma ajuda muito importante, muito histórica, porque no Timor-Leste, na fase de desenvolvimento, precisamos muito de apoio no setor da saúde. Portanto, é mesmo importante este apoio do Governo japonês, é muito importante, porque constitui um valor máximo de R$ 3 bilhões e R$ 93 milhões do dinheiro do Japão, e que vai contribuir para o desenvolvimento da nossa infraestrutura para o Hospital Nacional Guido Valadares. Vice-ministro parlamentar do assunto do negócio estrangeiro, É uma satisfação poder ter participado na cerimônia de assinatura do projeto de assistência do Hospital Nacional nesta vez. O Japão está disposto a impressionar firmemente a cooperação na área de saúde também. Para além disso, discutimos os desafios regionais e internacionais para manter e fortalecer a ordem internacional livre e aberta, baseada no Estado de Direito. Afirmamos a cooperação para responder aos desafios com o Timor-Leste, o país com o qual o Japão compartilha os valores fundamentais e princípios. Esta oportunidade de visita para o Timor-Leste gostaria de desenvolver ainda mais a nossa parceria abrangente entre o Japão e o Timor-Leste. Antes, vice-ministro parlamentar do assunto do negócio estrangeiro do Japão, Nemos, ao ONU Encontro Ramos Horta, o diamante em relação bilateral no discuto e cooperação e a área de desenvolvimento de infraestrutura, diversificação, economia no capacitação do recurso humano. Além disso, o Estado do Japão nos compromete o apoio do Timor-Leste a todos os membros permanentes da Organização Regional Azeaniana. Agostinho da Costa, Romulo Neves, XMN.